Pátria da liberdade de expressão. Estados Unidos aprova a lei para expulsar o TikTok do país. Por que socorro? Ameaça à segurança nacional, Amadeu. Essa é a explicação do governo americano. O Senado aprovou ontem, o projeto de lei já havia sido aprovado na Câmara dos Representantes. O Senado aprovou ontem e o presidente Joe Biden cumpriu o que prometeu. Ele já sancionou a lei, essa lei que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. O que é que o governo americano quer? O governo quer que a dona do TikTok, que é uma empresa chinesa, a ByteDance, venda o TikTok. É isso que o governo quer. Diz que o TikTok ameaça a segurança nacional porque sendo uma empresa chinesa, O governo de Xi Jinping pode, a qualquer momento, pedir que a empresa forneça os dados de milhões de usuários americanos. Isso aí são mais de, são cerca de 170 milhões de americanos que usam o TikTok. A empresa diz que não faz isso, que não fornece dados de usuários estrangeiros para o governo chinês. Então, como seria essa proibição, Amadeu? Primeiro, o TikTok seria retirado das lojas de aplicativos. Então, ninguém nos Estados Unidos poderia mais baixar o aplicativo TikTok. Quem já tem o TikTok não vai mais poder fazer atualizações. É assim que funcionaria ou que funcionará. Porque depende, Amadeu, isso não pode acontecer já já essa proibição. O governo americano deu nove meses para a empresa, que é a dona do TikTok, para a ByteDance, arrumar um comprador. Então, são nove meses. Se no final desses nove meses a empresa não conseguir vender o TikTok, aí o governo americano vai prorrogar por mais três meses. Então, no mínimo, um ano para isso acontecer. E a gente lembra que em um ano pode ser até que os Estados Unidos tenham um oito presidente, um outro presidente. A dona do TikTok não aceita essa venda forçada, já diz que vai levar o caso para a justiça, que pode chegar no Supremo. E para vender a empresa, a ByteDance precisa da autorização das autoridades chinesas, que já disseram que se opõem a essa venda forçada. Para o TikTok, essa lei, agora é uma lei, já foi sancionada pelo presidente Biden, afronta a liberdade de expressão, dá mais poder às outras plataformas e põe em risco milhares de empregos. Gente que trabalha através do TikTok nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que o governo americano tenta banir, tenta proibir o TikTok. O Trump já ameaçou em 2020, só que o Trump agora mudou o tom. Ele disse recentemente que proibir o TikTok vai beneficiar o Facebook, que o grupo Meta vai ficar ainda mais rico com a proibição do TikTok. Bem, o TikTok já é bloqueado em alguns países. Por exemplo, na Índia, o país mais populoso do mundo, já está bloqueado desde 2020. E bloqueado também por vários governos aqui na Europa. Olha, o governo, funcionários do governo britânico e também do parlamento britânico, eles não podem ter o aplicativo TikTok nos dispositivos do governo. Telefone, tablet, computador do governo. O mesmo acontece com funcionários da Comissão Europeia e praticamente com funcionários dos governos de todos os países da União Europeia, como é o caso aqui da Áustria, Amadeu. É a guerra híbrida, professor Vila. E cada país tem que... É...